Pessoal, continuando, então, tutorial do número 14. Então, é o seguinte, ele está dando esses erros aqui, certo? Porque, ou seja, ele está copiando valores daqui. Vamos ver como está a formatação daqui. Está como data. Então, ele está invertendo lá, tá? Na hora de chegar, eu estou falando para ele copiar valores aqui. Aqui está como data, está como geral, entendeu? E como ele está copiando os valores, é que também não está batendo a formatação. Então, vamos vir aqui. Eu estava fazendo o teste, olha. Pode ver que eu te cadastrei esses outros dois aqui para eu fazer os testes aqui, tá? Para eu explicar para vocês. Opa, nossa, por que esses espaços aqui? Então, vamos lá. Deixa eu ver, recapitulando. Aqui. Tá. Ou seja, então, ele está jogando aqui na minha lista, tá? Na minha lista aqui, eu vou trabalhar o seguinte. Vou deixar tudo como geral. Vou deixar isso aqui como geral. A partir da data aqui, vou deixar tudo como texto. Descrição. Ó, vou pegar isso aqui. Aqui está geral. Está geral. Sorte geral. Tá? Aqui está como data, data. Eu não quero que fique data aqui. Aqui, eu vou pôr como texto mesmo. Selecionar essas quatro colunas aqui, vou pôr como texto. Tá? Para que eu não fique dando esses erros aí. Ou seja, isso aqui, vou deixar como texto mesmo. Certo? E aqui no meu banco de dados. Aqui no meu banco de dados. Certo? No meu banco de dados aqui, eu posso deixar como data também, não tem problema. Que eu posso formatar. Que eu posso formatar. Certo? Tá. Deixa eu ver. Ou posso deixar como geral também. Como texto também, tá? Vou deixar como data. Só para vocês aqui. Data. Se der erro, depois a gente arruma. Certo? Control aqui. Tá? Deixar como data. Opa! Não, não é isso que eu quero. Desculpa, pessoal. Data abreviada. Tá? Então, tá. Deixa eu ver. Como data. Tá certo. Deixa eu deixar como geral mesmo. Geral, o cabeçalho aqui. Tá? Evitar qualquer tipo de erro aí. Geral. Certo? Vamos excluir tudo isso aqui. Tá? Excluir. Aqui também não tem nada. Então, tá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Salvar. Certo? Vamos testar. Vai. Vamos formular. Novo. Certo? Novo. Feijão. Produto. Feijão. Feijão. Tipo 1. Data. Dia 2. Dia 3. 2000. Opa. 2 e 3. 2011. Data do vencimento. Dia 5. 4. 2015. 2015. Quantos dias? Só 2 dias. Certo. Já adicionou para mim aqui. Adicionar mais 1. Só para dizer. Arroz. Tipo. Tipo 1. Meu código de barra para ele é esse. Data de fabricação. 25. 25. Do 8. De 2010. Data do vencimento. 25. Do 9. 2015. Quantos dias? 45 dias. Certo. Ok. Ah. Não vou mais. Os produtos que eu queria cadastrar por hoje estão aqui. Já estão na minha lista. Certo. Então vou adicionar a minha lista lá no meu banco de dados. Adicionar lista. Olha lá. Vamos ver se está tudo certo agora. Agora está. Ele não inverteu. Veio a data aqui. Dia 2 do 3. Dia 25 do 8. Certo. Deixa eu só ver se ele não inverteu aqui. Isso. É isso aqui mesmo. Data da fabricação. Data do vencimento. Dia 5 do 4. 2016. Menos 2 dias. Certo. Então vai para dia 3 do 4 de 2016. Está certo. Dia 25 a data de vencimento do 9. 25 do 9 de 2015. Menos 45 dias. Vai para dia 11 do 8 de 2015. Então é isso aqui. Está ok. Pessoal. Então. Ou seja. Ele já está. Já estou cadastrando. Eu consigo alterar aqui. Está. Certo. Vamos ver se tem algum possível erro. Vamos supor aqui que eu ponho. Vou fazer mais um teste aqui. Certo. Vamos fazer mais um teste. Então tá. Vamos supor que eu vou cadastrar. Leite. Opa. Código de barra. Dá um tab. Vou cadastrar. Leite. Leite quente. Vou cadastrar o leite. Certo. Vou dar um tab. Dia 18 do 9 de 2010. Data do vencimento. Dia 20 do 12 de 2015. Certo. Quantos dias? 60 dias. Certo. Está ok. Tá. Vamos supor que eu tenha mais um produto aqui na lista. Vamos supor que eu tenha aqui. Fá. Código de barra. Certo. 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 Não tá. Acabem. Farinha. De trigo. Farinha de trigo. Data do fluxo de 16. Data do 3. Data do 3. Data do 2000. Data do 10. Opa. Data do 10. Data do 16. Data do 8. Data do 10. Quantos dias? 90 dias. Tá. Então, suponho que eu caminhe aqui. Ah, não vou alterar. Ou alterei, por exemplo. Deixa eu ver. Vou só fazer mais um teste. Estou na última. Alterar. Certo. Tipo 2. Trigo 2. Só para a gente ver. Alterou. Quero ver se ele não inverteu. 18. 18. Tá. Deixa eu só fechar aqui, pessoal. Só para ver se ele não alterou nada aqui. Se ele não está invertendo a data. Ele inverte quando a gente deixa menor. Ou seja. Deixa eu ver aqui. Novo. Agora. Quódigo do produto. Quero pôr só para não pôr não. Farinha. Farinha de milho. Farinha de milho. Data. Data. Vou pôr aqui. Só para ver. Dia 2. Do 12. 2011. Data da fabricação. Dia 2. Do 12. 2015. Data do vencimento quer dizer. Um dia só. Só para ver. Ou seja. Então ele está 1. Do 2. Ou seja. Quero ver se ele não inverte. Geralmente ele inverte. Quando está aqui. O mês. O dia está menor que o mês. Certo. Ele quer colocar o número maior na frente lá. Ou seja. Esse número aqui na frente. Ele inverte. Que entra para o padrão. Ok. Está aqui. Dia 2. Do 12. É 1. Do 12. Não inverteu porque eu deixei como texto lá. Tá. A formatação. Ou seja. Aqui na minha lista. Está como texto. Então ele não está como data. Não está invertendo. Não preciso deixar aqui como data. Porque. Isso daqui só serve. Eu estou usando só via formulário. Tá ok. Depois eu posso até travar isso aqui. Certo. Para que ninguém mexa nessa formatação. Que eu posso até colocar uma senha aqui. Tá. Fica a dica aí. Nossa. Deixa eu ver quanto tempo está. Tá. Então fica a dica. Está tudo como texto. Por isso que ele não está invertendo aqui. Tá ok. Se você deixar lá. Ele vai inverter. Então tá. Então tem a minha lista. Certo. Se eu tiver aqui. Então como está carregado. Eu quero fazer isso aqui. Novo. Cancelar. Ele volta. Só que se eu clicar aqui agora. Acho que ele vai manter isso aqui. A dd. Ele tirou. Ele tirou da minha lista. Só que enquanto eu não fechar o formulário. Ele vai continuar com esses valores aqui. Então vamos chamar o nosso. Cal. Para que não aconteça isso. Ó. Se eu executar aqui agora. Ele não está. Certo. Mas eu não quero que fique assim. Quando ele colocar aqui. Vamos dar aqui. A dd. Então vai ser o nosso cal. Isso aqui ó. Aqui é o que a gente chamou. Limpar test box. Cadê? Cal. Aqui é o que a gente criou. Papapapá. Liberar test box. Então. Limpar test box. Então ctrl c. Dá um duplo clique aqui. Vamos aqui no nosso add. No nosso comando boot. Depois que ele fizer tudo isso. Faça isso para nós aqui. Na cal. Vamos ver se vai dar certo. Tá. Ou seja. Então altera o meu cadastro lá. Tá. Vou ter aqui. Coloquei novo. Vou formar o meu código. Vai ter tab açúcar. Opa. Ah sim que escreve açúcar. Ah que legal. Açúcar. 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 Açúcar dá um tab. 16 do 10. 2014. 16 do 12. 2016. 60 dias. Dá um ok. Tenho mais um cadastro aqui. Cismei também né. Dá um tab. Açúcar fino. Açúcar fino. Refinado. Não sei como. Açúcar fino. Certo. Meu Deus. Ainda esqueci não. Acento aqui. Açúcar fino. Certo. Data do vencimento. 18. Dia 11. Do 8. De 2011. Data do vencimento. Dia 12. Do 11. De 2020. Certo. 90 dias. Tá. Ele salvou. Se eu tiver aqui. Fazer quanto que eu cliquei aqui para alterar por exemplo. Né. Ele alterou o valor. Ou que eu só cliquei. Eu caminhei aqui pelo primeiro e tal. Aí eu falo. Ah não. Não vou alterar. Tá certo. Então quando eu clicar aqui. Ele tem que jogar lá. E tem que apagar aqui a TXT. Olha lá. A lista de produtos salvo no banco de dados. Certo. Ah isso aí que eu queria. Tá ok. Então tá. Pessoal. Para o próximo vídeo. A gente já vai estar iniciando agora. A nossa linha de código aqui. Certo. Esse aqui está pronto. Essa primeira parte está pronto. Dá para vocês melhorar. Tá ok pessoal. Como vocês podem ver. Eu fiz. Certo. Ou seja. Vocês podem pôr mais TXT Box aqui. E estipular para ele. Para um produto só. Certo. Criar mais colunas aqui. Certo. Eu estou fazendo o básico. Por isso que eu falo para vocês. Se vocês acharem interessante a aplicação. Com os vídeos que eu já postei aí. Vocês podem estar melhorando isso aqui. Vai. 90%. Tá pessoal. Peço desculpa para vocês. Pelos erros. Mas vão estar todos os vídeos lá no meu canal no YouTube. Desde o tutorial 1. Como vocês podem ver aqui. Na minha área de trabalho. Desde o tutorial 1. Até onde eu comecei a errar até agora. Tá. E assim por diante. Acho que acredito que vai mais uns 5. 5 ou 6 ou mais. Não sei. Tá. Vou escrevendo aqui. E vai surgindo a ideia. Tá. Então. Vocês acompanham aí certinho. Que vai estar tudo aí. Depois eu disponibilizo também lá. A planilha para download. Mas o legal é vocês verem o vídeo. Vocês adaptam para o caso de vocês. Que aqui eu estou dando um exemplo. Tá. Um exemplo simples. Né. Porém. Eficaz aí no controle. Tá. São ideias né pessoal. Essa parte aqui. Esse formulário. Nossa. Essa lista está funcionando. Tá. Ok. Isso aqui que eu. Queria mostrar para vocês. Tá. Outra coisa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí eu vou clicando aqui. Tá. Então. Para o próximo vídeo. Nós já vai estar escrevendo aqui. Esse formulário que a gente já tinha criado lá no começo. Tá. Pode ver que ele não tem. Não tem nada aqui funcionando. E não está. Fazendo nada. Não está dando nenhum alerta. Então. Ou seja. Eu não tenho aqui a minha primeira parte. Que eu cadastrei o produto. Tá. Se aqui fosse. Por exemplo. Isso aqui no meu banco de dados. Aqui ó. Aqui está formatado como data. Se der um. Control dois pontos. Essa é a data de hoje. Certo. Ó. A data de hoje por exemplo. Né. Dia 21 de dezembro. Tá. Vou voltar aqui. Porque depois a gente vai estar fazendo. Então. O que que acontece. Quando eu abrir a minha planilha. Quando. Deixa eu salvar aqui. Certo. Minha planilha vai estar fechada. Puf. Quando eu abrir ela. Certo. Quando eu abrir minha planilha. No evento. Eu vou colocar no evento open. Esse formulário aqui. Certo. Esse formulário aqui. E esse formulário. Ele vai vir assim. Para mim no evento open. Ou seja. Ele vai vir cada data. Aqui já definida. Lógico. Eu vou ter as possibilidades de pesquisar. Se eu quiser. Tá. Tem a possibilidade de pesquisar por vários critérios. Certo. Eu seleciono lá o critério que eu quero. Selecionar o critério. Tá. E aqui ele vai vir. Com a data já. Início. A data atual. Né. A data atual. Tá. A gente vai aprender coisas. Bacanas aqui também. Nesse outro formulário. Dando sequência. No alerta de vencimento aí. Aí o que vai acontecer. Além dele vir com a data atual aqui. Automaticamente. Ele já vai fazer a pesquisa. Certo. Que a gente já vai definir lá. Na nossa linha de código. Automaticamente. Ele já vai listar para nós aqui. Através desses produtos que eu cadastrei. Que eu defini. Porque eu quero que ele me avise. Lá. Produtos no evento open. Aí eu vou ver. Opa. Calma aí. Eu tenho produto para vencer hoje. Putz. Hoje é meu prazo. E para esse produto. Esse é o prazo de vencimento. Tá. Aí vai acender. Né. Vai acender. Você vai erguer a mão aí. Opa. Ergue a mão. Né. Chama aí o pessoal. Aí chama o supervisor. Chama aí o responsável do setor. E veja. Qual atitude que vocês vão tomar para esse produto. Certo. Ele vai listar. E além disso. Ele vai ficar piscando uma label aqui. Tá vendo essa label 1 que a gente criou. Vamos fazer com que ela. Fique. Intermitente aqui. Tá. Então. Vamos aí. Pessoal. Acho que eu já falei demais. No próximo vídeo a gente vai para a prática aí. Tá ok. Pessoal. Desculpa alguma coisa. Fiquem tranquilos. Tá. É. Eu vou disponibilizar para vocês lá. Isso daqui. No meu blog. Para baixar lá. Certo. Por isso que eu deixo aqui. É. Acesse meu blog. Dica certa nas horas certas. Tá. Vocês podem estar baixando. Eu não coloco código nenhum. Tá pessoal. Pode. Tá. Às vezes o pessoal me pergunta lá. Não tenho muito tempo de responder o pessoal lá no meu canal. Mas obrigado pelos comentários. Pelas críticas. Tá. Isso aqui é para vocês. Beleza. Então até o próximo vídeo tutorial com o mesmo assunto. Tá. Vamos para o tutorial de número 14. Pessoal. Não esqueça de salvar o produto. Salvar a aplicação aí. Beleza. Tá. Tá.